Olá, muito bom dia, seja bem-vindo a este bulletin fiscal do Jornal Económico em parceria com a UI. Hoje junta-se a nós Paulo Mendonça e o Aitex Partner e vamos juntos olhar para a legislação dos preços de transferência, nomeadamente ao longo dos últimos 20 anos. Paulo Mendonça, muito bom dia, obrigado mais uma vez por se juntar a nós. Refere que a legislação dos preços de transferência em Portugal tem beneficiado de alguma relativa estabilidade nos últimos 20 anos, algo que não acontece noutras áreas da fiscalidade. Mas será que esta estabilidade legislativa, para algo que é fundamentalmente diferente hoje do que era há 20 anos, é uma coisa positiva? Eu diria que a estabilidade legislativa é um princípio estruturante, que deve ser sempre mantido se for possível. O tema aqui é que, de facto, a legislação dos preços de transferência mais alinhada com as regras internacionais, com as melhores práticas internacionais, foi introduzida no ordenamento jurídico que diz há cerca de 20 anos, e nesses 20 anos, de facto, houve um grande desenvolvimento, uma grande alteração da forma como os negócios se fazem, muito impulsionada, obviamente, pela digitalização e por outros fenómenos de globalização, e era necessário, obviamente, ir respondendo a esses desafios, mas de uma forma ponderada. Ou seja, as alterações, digamos assim, interrompantes, alterações suscitadas por, digamos assim, incentivos de curto prazo, acabam sempre por dar mau resultado. Portanto, aquilo que foi feito foi uma alteração gradual da legislação, e aí Portugal até seguiu uma boa estratégia, ou seja, apoiou-se muito naquilo que são as recomendações, quer da União Europeia, quer da OCDE, e elas próprias foram produzindo estudos sobre matérias relevantes, como, por exemplo, a criação, o desenvolvimento e a transmissão de intangíveis, a questão das reestruturações empresariais em contextos extremos. Portanto, estas organizações foram produzindo, e depois também regras anti-abuso, regras anti-abuso, como o regime do BEPS, chamar o regime do BEPS, que foram sendo produzidas e pensadas para responder a estes desafios, e demorou tempo. Ou seja, estas regras mais recentes do BEPS, etc., também são muito recentes. Portanto, Portugal o que é que foi fazendo? Foi seguindo as orientações destas instituições supranacionais, de modo a que aquilo que vai introduzindo na sua legislação também não foge muito daquilo que são as melhores práticas e as melhores recomendações destas instituições supranacionais, que têm, obviamente, pessoas dedicadas a estudar este fenómeno de ato, a propor alterações às legislações dos diferentes países, em consonância com aquilo que tem que ser feito para responder a estes desafios. Mas Paulo Mendoza, por via destas diferentes iniciativas que surgiram e que vão continuar a surgir neste contexto em que vivemos, de acelerada digitalização dos negócios, como sabemos, existe ou não uma necessidade de atualizar esta legislação? Sim, existe uma necessidade de atualizar esta legislação. Aliás, há alguns aspectos que já podiam ter sido atualizados. Firo-me, por exemplo, à questão do regime sancionatório dos preços de transferência. O regime sancionatório já há 20 anos, quando foi publicada a primeira circular, chamemos-lhe assim, preços de transferência, já no preâmbulo dessa circular se referia que o regime sancionatório teria que ser, digamos assim, adaptado. O que? O regime sancionatório português é muito brando. O que é que faz? Isso não seria por si um problema, mas faz com que os cumpridores sejam prejudicados em detrimento dos que não são cumpridores. Como não há um incentivo para cumprir por via do regime sancionatório, o que acontece? Quem não cumpre também não tem grandes, não há grandes consequências para não cumprir, quer, no que diz respeito ao estabelecimento, digamos assim, de transações intra-grupo que não geram situações de, digamos assim, de diluição da receita fiscal, quer no que diz respeito às obrigações declarativas. Portanto, já aí nesse plano, no plano das sanções, que comparando com outros países, as nossas são muito brandas, já há algo que podia ter sido feito. E depois há outra área que também é muito importante, que é uma área, a matéria dos preços de transferência é uma matéria muito abstrata, não é uma matéria, digamos assim, de simples apreensão e de aplicação prática simples. Portanto, há muitos conceitos e muitas ideias e muitas estruturas têm que ser, digamos assim, às vezes até validadas a priori pela autoridade tributária. E o que acontece? Nós temos um regime de acordos prévios de preços de transferência, que no fundo é uma negociação que está regulada na lei e que o contribuinte estabeleça durante quatro anos uma política de preços de transferência que é sancionada a priori pela autoridade tributária, mas não temos um regime semelhante ao das informações vinculativas que permita, digamos assim, clarificar algumas questões específicas de preços de transferência. Por exemplo, que método de preços de transferência é que eu vou aplicar a um shared service center que se instala em Portugal? Cost plus ou, digamos assim, um método de partilha do lucro? E esse tipo de perguntas não são muito, digamos assim, adequadas a um APA, a um acordo prévio de preços de transferência, que é um processo complexo, caro, tem que pagar a autoridade tributária para negociar um APA, é um processo longo, e há certas questões que seriam resolvidas com um mecanismo semelhante ao das informações vinculativas, mas como não existe esse regime e as informações vinculativas não respondem bem às matérias de preços de transferência, ficamos aqui numa zona, digamos assim, de algum vazio. Paulo Mendonça, mas que desafios é que se colocam imediatamente quando pensamos em atualizar esta regulamentação? Nós, por exemplo, sabemos que em dezembro de 2021, nem há um mês, foram atualizadas as normas e as regras com impacto nos preços de transferência. O que é que mudou fundamentalmente nestas alterações e são ou não suficientes? Sim, eu diria que os aspectos principais que foram alterados têm a ver com a simplificação, ou seja, neste momento apenas empresas que têm rendimentos superiores a 10 milhões de euros terão que preparar e entregar à APA, se for no caso disso, a sua documentação de preços de transferência, quando antigamente esse limite era de 3 milhões. Portanto, há aqui um modelo, digamos assim, de simplificação importante. Logo à partida, porque reduzimos o número de empresas aplicáveis. Como é, como é. Depois também há, digamos assim, um alinhamento com as melhores práticas internacionais, alinhamento com as recomendações da OCDE em matéria de documentação. Nós tínhamos um regime específico português de documentação e agora criámos um modelo do Master File Local File, alinhado com as orientações da OCDE, com algumas especificidades, e depois temos também um regime simplificado para as pequenas e médias empresas. Eu diria que esse também é outro aspecto importante desta nova realização. Um outro tema muito importante também tem a ver com a credibilização daquilo que é apresentado pelos contribuintes da autoridade tributária. Por exemplo, agora, sempre que um contribuinte recorre a uma empresa de serviços profissionais para preparar a sua documentação para a segurança de transferência, essa empresa tem que emitir uma declaração de responsabilidade profissional pelo trabalho que fez, e essa declaração passa a fazer parte da documentação para a segurança de transferência. Portanto, há aqui um conjunto de alterações, quer no plano da simplificação, quer no plano do alinhamento com as melhores práticas internacionais, quer mesmo no plano das regras anti-abuso, ou, digamos assim, das regras... Abuso de posição dominante, não? Sim, exatamente, e regras permitem que a receita fiscal não seja muito afetada por, digamos uma abertura e uma simplificação do regime, não é? Portanto, foram criados vários mecanismos, mas eu diria que estes são os principais, assim, aqueles que me vêm, assim, de repente à memória, que são os mais importantes e que, de facto, simplificam a vida às empresas, como é o... O Paulo Menonça referiu aqui a um tópico pertinente, que é as boas práticas internacionais ou as melhores práticas internacionais. O contexto internacional, com, por exemplo, a implementação do Pilar 1 e do Pilar 2, pode influenciar alguma mudança nesta legislação no futuro? Eu diria que temos de separar os dois pilares. O Pilar 2, que diz respeito à aplicação de uma taxa... É porque são conceitos tão abstratos como os preços de transferência. Exatamente, mas cruzam-se, de certo modo podem-se cruzar, mais o Pilar 1 do que o Pilar 2. O Pilar 2, no fundo, por comis, é a aplicação de uma taxa de IRC mínima de 15% por todos os países que subscreveram esta iniciativa da OCDE e que são mais de 150 anos do mundo. Aí, basicamente, as alterações não são tanto no plano dos preços de transferência, mas sim no âmbito de outras regras do Código do IRC, por exemplo, aquela que estipula qual é a taxa mínima de IRC que as empresas têm a pagar. No âmbito do Pilar 1, já estamos a falar de uma coisa completamente diferente. Aí estamos a falar da alocação dos lucros das grandes empresas multinacionais aos países onde estão os consumidores dessas empresas, os compradores dos serviços ou dos bens dessas empresas. Estamos a falar de empresas com vendas acima de 20 bilhões de euros e com resultado antes de imposto superior a 2 bilhões de euros. Tudo aquilo que é superior a 2 bilhões de euros por resultado antes de imposto é repartido pelos países onde estão os consumidores, com base numa lógica formulária. E, portanto, aí sim põem-se algumas questões de preços de transferência. Porquê? Porque agora temos um regime formulário para algumas empresas e o regime de preços de transferência a regular todo o resto da economia. O que é que pode acontecer? Pode acontecer que uma empresa já esteja a pagar os seus impostos, quer seja por aplicação das taxas do país onde estão os consumidores, propriamente ditas, quer seja por aplicação na fonte, quer seja por qualquer outro efeito, e de repente é-lhe imputado mais rendimento. E aqui o que acontece? A empresa multinacional vai dizer, atenção, porque os meus rendimentos estão a ser duplamente tributados. Portanto, eu tenho que ter aqui um mecanismo para me atenuar a dupla tributação destes rendimentos. Até aqui que as regras do pilar 1 e do pilar 2 e, essencialmente, do pilar 1, digamos assim, entram em choque, ou podem entrar em choque com as regras de preços de transferência. O que é que vai ser preciso fazer? Provavelmente, nas regras de preços de transferência, introduzir algum regime, digamos assim, de eliminação da dupla tributação, no caso da aplicação das regras do pilar 1, ou ao nível dos acordos para evitar a dupla tributação, prever um mecanismo que faça exatamente este mesmo efeito, ou que tenha este mesmo efeito, que é no fundo de eliminar a dupla tributação. Bom, Mendonça, para terminar este boletim fiscal, gostava de lhe perguntar que alterações esperava, ou espera ainda haver introduzidas numa hipotética reforma desta legislação? Eu diria que não tanto alterações, mas clarificações seriam necessárias. Algumas clarificações. Quando se introduz uma nova legislação, ou uma nova regulamentação, como é o caso, existem muitas dúvidas, depois da aplicação prática. Eu posso referir aqui algumas. A legislação diz que as empresas que não tenham 10 milhões de euros de rendimentos não têm que fazer documentação de preço de transferência. Mas logo a seguir diz que terão que o fazer se forem notificadas para o efeito. Obviamente, porque há aqui situações que podem gerar o interesse da autoridade tributária em saber como é que os preços foram, o intergrupo foram estabelecidos entre essas empresas. Portanto, aqui era importante saber, mas que tipo de documentação é que essas empresas que são notificadas têm que apresentar? É o master file local file, ou é o modelo simplificado? Outra questão que tem que ser clarificada na minha ótica também é, o modelo simplificado aplica-se às pequenas e médias empresas, mas as pequenas e médias empresas, para poderem beneficiar deste regime, têm que ter a certificação da sua qualidade pequena e média empresa feita pelo IAPMEI ou não? Segunda questão. Outra questão, por exemplo, a língua de apresentação da documentação, a legislação diz que a documentação tem que ser apresentada na língua portuguesa, mas pode, a pedido, ser apresentada noutra língua. É importante saber a quem é que se pede essa autorização para apresentar noutra língua, e com que prazo, porque nós temos um prazo em Portugal para a preparação e entrega da documentação à autoridade tributária, portanto é preciso saber qual é o prazo, qual é a antecedência relativamente a esse prazo, que este pedido para apresentação noutra língua, se for esse o caso, tem que ser feito. Portanto, há várias questões destas, por exemplo, aquela questão da declaração de responsabilidade que eu falei há bocadinho, que tipo de texto, que tipo de informação é que tem que constar dessa declaração de responsabilidade. Há muitas questões mais de aplicação prática da lei do que grandes alterações à lei que me parece que são necessárias neste momento. Mas havia dois temas, como eu já disse no início, que são importantes. Um, que é o regime sancionatório, que agora, obviamente, é importante distinguir e favorecer aqueles que cumprem em determinamento dos que não cumprem, portanto, e penalizar aqueles que não cumprem, como é normal, e também ter um regime de clarificação de dúvidas em matéria de preços de transferência que não justifiquem a celebração de um APA, o regime parecido às informações vinculativas. Então, eu diria que estas duas questões, para mim, são neste momento as questões nucleares, em termos de eventuais alterações ou adições à lei que já existe, e aquelas que eu falei antes, são mais clarificações que podem vir por via de informações circulares ou outro tipo de clarificações administrativas que podem ser produzidas pela própria ATV. Muito bem. E ficam as suas recomendações, Paulo e Nossos. Obrigado por se juntar a este último fiscal. Obrigado. E um bom dia para todos. Um bom dia.